Está disponível no Portal da Transparência do Governo Federal o detalhamento com os gastos feitos pelos municípios com o cartão de pagamento da Defesa Civil. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a usar o cartão, entregue em setembro deste ano pelo Ministério da Integração Nacional, desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil e a Controladoria Geral da União. O objetivo do cartão é dar mais agilidade e transparência aos gastos de recursos liberados pela União para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais.